Música O engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira conduzirá pela segunda vez a presidência do CREA Paraná. Os nossos projetos foram implantados e foram bem aceitos pelos profissionais e pela sociedade. Queremos um CREA cada vez mais atuante, um CREA que cada vez mais quer trazer para os seus profissionais uma prestação de serviços ágil, com segurança e com muita tecnologia. E isso também especialmente na fiscalização. Estamos chamando a fiscalização do CREA Paraná de 5.0 com o uso de muita tecnologia, com um banco de dados, com parcerias com os órgãos públicos. Música Música